E aí galera, mais um esconderijo de gangues aqui em Watch Dogs que a gente vai destruir. Beleza, tá aqui do lado, dá pra ir tranquilamente a pé. Beleza, temos que perfilar um elvo aqui. Vamos ver se tem entrada aqui nessa lateral. Não, não tem. Quando a pessoa está muito longe, tem que tentar acertar de longe também. Ah, que merda tá acontecendo? Vamos pegar ele, cerca o descançado. Polícia, por favor, limpe a natureza de sua emergência. Liga a bola, o que fique na linha. É importante fugir dessas bombas, que elas podem te matar. Mais uma. Mas cara, não para de jogar a bomba. Pronto. A gente não tem mais munição, tem que trocar de arma. Tentar impedir os caras de chamar a polícia ao máximo. Tentar impedir os caras de chamar a polícia ao máximo. Tentar impedir os caras de chamar a polícia ao máximo. Estamos sem munição em praticamente nenhuma das armas. Mas. Tentar impedir os caras de chamar a polícia ao máximo. Ah, perta. Ele conseguiu nos cercar. Vamos lá. Beleza, galera. Mais um esconderijo de gangueio destruído. Até o próximo vídeo.